Pronto, querida, põe pra lama comer, vem tá aqui ó, pipoca da Riel na parte, vamos comer a Riel e Ju, anda pra lama, querida, anda comer, né, chama sua mãe, mãe, Ju, ela tá fraca, já vou, Riel, já vou, Berlinda, homem, mulher, como é isso aí, é o bloco sempre, vou passar o café, o café rápido, ro, bloc, bloc, ai puxou o cheese, cheese, ro, bloc, cheese, no, ro, ro, blocs, blocs, é aqui, né, ro, boxe, ai, moe, né, ro, blocs, eu pensei que era ro, boxe, eu chamo ro, boxe, eu chamo ro, boxe, mesmo, anda pra lama, já vamos lá, hadjis, Tá cagando, né, acho que ela tá cagando, acho que ela não vem, né, segura aí que eu vou ver o que ela tá fazendo, aproveita que eu vou dar uma mijada lá no banheiro aí, lá vem, olha lá, mas tá cagando, né, mulher, ou não? Já caiu lá, gente Cheguei, meu filho, beija, mamãe Cadê a Berlinda, você foi atrás de mim, sabe o que ela tá fazendo? Foi mijar, mijona, e aí tá comendo o que, filha? Boca Opa O que foi que fez? A Berlinda A Berlinda fez? A Berlinda Tá gostosa ali, o salão tá muito salgado, né? Não Vem, minha, como é, agora é que tá chamando Vem, Berlinda Já vai, querida Olha, é bonito, né, Liel? Da Barbie, gente Ela já comeu o Danone hoje, foi, Liel? Já comeu o miojo ou tu quer arroz com peixe? Que vinha primeiro, né? Vou fazer... Aí a Berlinda já botou o café no fogo, foi? Deixa eu ver se subiu Berlinda, tu já fez o café, a pipoca e o arroz, tô muito esperta hoje, viu, minha irmã? Claro, querida, tem que ser esperta Ih, já subiu e desceu Já subiu e desceu, Berlinda Bota aí na garrafa pra mim, querida Tá bom Vou colocar o café na garrafa Come on, você dá pra magros チャ andere Backup Tama